Testou com novidades por aqui, pessoal! É isso mesmo! Então agora você fica com todos os destaques da última semana no nosso resumo semanal. Vem com a gente! Suzano Skate Park reabre e atende atletas das 8h às 18h, de quarta a domingo. O local fica localizado aqui no Parque Max Pfeffer. Já vieram conferir como ele está bonito, pessoal? Nova Academia ao Ar Livre é entregue no Jardim Nena. E a previsão é de que mais 30 equipamentos como estes sejam colocados à disposição dos suzanenses até o final do ano. Ei, você! Tem algum livro parado aí na sua casa? O nosso Centro de Convivência da Melhor Idade e a Biblioteca Municipal estão recebendo doações. Para saber como fazer esse trâmite, é só acessar o nosso site oficial. É muito legal ver as histórias circulando e mais pessoas tendo acesso à leitura, não acham? Se você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, o Suzano Mais Emprego pode ser a opção perfeita para você. O programa disponibiliza mais de 230 opções de vagas em diversas formações. Lembrando que 100 delas são para quem está buscando o primeiro emprego. É isso aí, pessoal! Foram muitas novidades por aqui. E vocês gostaram? Suzano não parou um minuto! E sabe o que é o melhor? Na sexta-feira que vem nós temos um novo encontro marcado com muitas novidades de Suzano. A gente se vê lá! Tchau!